Olá, hoje eu vou mostrar pra vocês uma linha exclusiva de luz noturnas da DNI. É uma linha decorativa pra iluminação. A sua embalagem é pra autosserviço. Atrás tem todas as informações pra você utilizar o produto, é muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Esse é o modelinho de girafa. Ele é no LED e na cor, é o branco quente, que tem uma iluminação bem suave. Ele tem fotocélula, que acende automaticamente ao escurecer, ficando aceso durante toda a noite e desligando ao clarear. Aqui eu cubro novamente, observe que acendeu. É um produto que podemos utilizar em iluminação decorativa, ideal para quartos, salas ou ambientes aconchegantes. Inclusive, para ambientes com crianças ou idosos. Lembrando que é um lindo presente. E um produto Bivolt. DNI, qualidade que vai além.